Ufa, finalmente peguei o avião um tempo, mas o avião ainda vai partir em 5 minutos. Ah, tá. E esse daí? Não sei, o avião vai partir em 2 minutos. Então, que hora, soltão? É 6 minutos. Tá bom, meu filho. O avião tá quebrado? Não. O avião do estorvão é quebrar o avião. Ah, tá. Cadê o avião, então? Quebrado? Eu sei se tá mudando a nuvem preto. Ah, Fih, se vai quebrar o avião. O que aconteceu? Ih, tem um avião que bugou. Não, tá caindo o avião. Viu, você tá caindo no teu lago, isso, véi. Vê a tela. Moça, eu vou tornecer agora, quebrou ela. Eu quero ir brilhado, por favor. Não, ué. Não, ué. Ai, 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 ai. Tá com a lenda na cama, ai, ai, ai. Não tá bem? Ah, não, eu vou doido ainda. Nossa, ai. O avião tá doido. Não, eu vinha. Vem, esse tá onde? Nossa, o motorista deu um lago. Sai daqui, sai daqui. Eita. Ai, morri. Eita, caiu de um lago. Uta. Olha. As baleias. E o avião morreu. O avião caiu de um lago. Que dó. Finalmente, eu vou hoje ali, acho que eu não fuguei da água. Nossa, que da hora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é que é isso, filho da puta? E aí, qual que é isso daí? O que é isso, esperar o avião voltar. Nossa, meu filho. O sol quer o avião. O avião caiu, o luposo vai usar o avião. O seu avião vai cair de novo. O avião cai. Nossa, é só ela. Vai finir todo mundo. Ai, não sei. Mas, se o avião cai, o posse, o avião tá cegando. Breve. O avião tá cegando. Vamos, gente. Pelo avião cegar. Tá cegando o avião. Tá cegando o avião. O avião cegou. Vamos. Vamos, eu vou ser motorista. Ah, Fih. Eu não entro no botão aqui. O que é isso? O avião é... Pó, de um avião. O avião vai cegando, Sá. Então. Só o último avião. Eu vou dar uma pequena vilha. Salve. Ponto. O avião tá partindo. Que legal da hora. O avião vai cair depois. Sei lá, o avião vai cair. Deixa eu ver aqui fora. O avião tá tudo burquilo. Porque não tá vindo um terremoto nenhum aqui. Eu tô vendo um terremoto? Tá vindo um terremoto? Vai cair o avião. Deixa eu ver. Deixa eu ver o avião quebrar. Eita. Que susto. Que susto que o avião quebrou. Mas, cadê o avião? Olha, eu tô vendo um beirão, sei lá. Pequena vilha. Deixa eu ver se as asas... As asas avião. Ai, tá caindo. Caí, tá caindo. Não se ca... Quebrou. Quebrou a perna. Cadê? Tá quebrando a perna. Eu tô vendo um... Cuidado! Olha a bomba! Olha a bomba! Bomba de avião! Ai, morri! Ai, morri! Acho que foi o último vídeo de avião.